Olá, ouvintes e telespectadores da Onda Oeste FM Multiplataforma, continuando a nossa série dos bastidores da Spopiwi, 42º Spopiwi. Falamos ontem das deliciosidades dos doces do Sr. Nero. Daniel, existe deliciosidade? Existe, porque é uma delícia. Você já se perguntou como é a vida de um peão de rodeio? Porque Spopiwi, sem um rodeio, não é Spopiwi. E nós estamos aqui, ó, Marmoraria Nova Geração, em Piuí, pra falar com o menino bruto aqui da Cidade de Carinho, meu amigo Michael Douglas, que vai enfrentar aqueles monstros lá na arena. Simbora! Aí ele aí, ó. Aí ele aí, ó. Pra quem acha que o peão de rodeio só vive disso, tá muito enganado. Viemos aqui na Marmoraria Nova Geração, que é do meu amigo Michael Douglas, dele e do pai dele, né? É, meu pai Edvaldo Camilo. E nós garra trabalhando aí durante a semana. Não pode parar, né? Tá certo, mas vai parar pra falar com a gente, sabe por quê? É, com certeza. Galera quer saber como é a vida de um peão de rodeio, profissional de rodeio, né? Vamos dar uma palavrinha com a gente, então? Uai, vamos aí. Bora, então. Tô aqui com o Michael Douglas, que é peão profissional aqui da Cidade de Carinho. E a gente quer saber da tua vida. Como que iniciou essa vontade, desde pequenininho? Falei, não, eu quero montar num boi, eu gosto disso, é isso que eu quero fazer. Conta pra gente como que surgiu esse sonho. Uai, começou através da roça, né? A vida inteira a gente mora na roça, Deus de menininho assim, até lá no Marcinho, mas no Diego. Morava na fazenda três anos, lá eu tirava leite. E comecei a montar nums bezerra, aí eu mudei pra cidade, conheci o Lucas Moraes, o Giovanni Carvalho, na época tinha boi, o Nins da Lagoa, o povo dos Miguéis lá em Capitólio. E aí eu comecei a andar no meio da turma e comecei a montar. Fui montando, peguei gosto e tô até hoje. É um trem viciante, é bom demais ir pro rodeio. É bom demais o tamanho dos bichos que o cara enfrenta. E me fala uma coisa, pra se tornar profissional, até chegar onde você chegou, tudo, é muito... Como que funciona? Explica pra gente, sabe por quê? A gente não tem nem ideia de como que funciona. Eu, como eu tava conversando contigo, a gente acha que você só tem três meses do ano, rodeio. Como é que funciona? Uai, é difícil, porque igual assim, rodeio é muito complicado. Às vezes tá viajando, às vezes você entra numa final, você passa dois, três rodeios sem entrar. Então acaba que você ganha um rodeio e você gasta o prêmio dele na estrada. Às vezes você vai no rodeio e monta num boibão, para, monta num dois, três, cai, uns bois difíceis. E aí, geralmente a gente nem tem muito incentivo, porque o povo, assim, não entende de rodeio. Às vezes vê a gente, assim, na peleja, não dá nada pela gente, assim, né? E aqui na região, assim, o rodeio é até meio desvalorizado. Não tem lugar de treinar, o lugar que tinha, que era na Lagoa, hoje em dia já não tem mais. Então é... A gente já monta faz tempo, assim, vai direto pro rodeio. Desde quantos anos você monta? Tua primeira montaria, amador e profissional, você lembra a idade? Ah, com os 12 anos eu já montava lá nos bezerros, na roça. Era atentado, cavalo, cabrito, qualquer trem, não ia passar pra cima. E daí pra arena, cheia de gente, com os touros de companhia, forte, quantos anos mais ou menos? É, quando eu tava com 17 anos. É, eu montei no rodeio de Medeiros lá. É, até pela companhia do Giovanni Carvalho. O Giovanni na época tinha boa e a arena. Ele que fazia o rodeio, eu era de menor, né? Aí ele, eu andava na companhia, ele assinava o termo e eu montava. A gente vai pegando conhecimento, né? O povo vai vendo a gente montar e ajeitam as vagas num rodeio pra gente ir, né? E a marmoraria, entre os tombos, entre os oito segundos, entre a arena, entre rodeios, como é que é? Como que é a rotina aqui? Então, pra mim é um pouco difícil, porque igual assim, é a minha profissão também, Deus de menino. Eu sempre trabalhei com marmoraria e eu até venho com meu pai muitos anos, assim, pelejando pra nós abrir uma. Porque a marmoraria também é meu dia a dia, também faz parte da minha vida, assim, sabe? E o treino? Como é que você tá treinando agora? Eu treino muito fisicamente, porque, como eu te falei, geralmente, aqui pra gente treinar é difícil. E os rodeios é tudo meio em sequência, igual teve o Capitólio, País, Pimenta, Bambuí, os rodeios, vai tudo na sequência. Então, é bom a gente já tá, assim, treinar fisicamente, recuperar das lesões e ir direto pro rodeio. Então, eu foco muito mais em fazer uma academia, andar nos cavalos, preparar meu corpo e minha mente, assim, pra me enxergar no rodeio e tá bem. Entendi. E não são só os oito segundos, né? Você tem toda uma técnica pra não perder ponto, tudo isso. Como que funciona? É muito complicado. A gente tem que ter muita atenção, porque, igual assim, boi é muito violento, né? O povo que tá na arquibancada, tem hora que vê a gente, assim, montando um boi difícil, talvez a gente caia. E o povo fala lá, o rapaz é mole e tal, mas não sabe o que que passa ali. Tem boi que, tipo assim, derruba um boi, um peão duro, um peão do meio e um peão mole, derruba todo mundo. A gente é sorteio e a gente não sabe quanto que vai montar nos boi bons e nem nos ruins, né? Então, você não conhece o animal, você não consegue estudar pra fazer aquela montaria? A gente não consegue estudar, não. O sorteio sai lá, vamos supor, na hora do almoço. Aí você já fica com aquilo na cabeça, do almoço pra tarde tem como você estudar, mas é acreditado, né? A gente não sabe o que que os boi pensam, né? Então, a gente tem que procurar, na hora ali, ter bastante atenção, focar e, na mão do outro, sair do corpo e agarrar mesmo. Tá certo. Vamos chamar o pai aqui, ó. Quero fazer uma pergunta pro pai. Qual que é o nome do senhor? Edevaldo Camilo. Senhor Edevaldo, coração de um pai, sabendo que o filho tá em cima de um monstro daquele, que, em oito segundos, há vida passando pelos olhos. O que que o senhor pensa? É, por minha vontade, eu não deixava, né? Montar, eu falo isso pelas partes de vez. Mas, é gosto, cada pessoa tem um gosto, um incentivo, tem um foco. E eu só peço pra ele procurar não machucar, vou estudar bem a criação que ele vai montar, prestar atenção no jeito de montar, cuidar da saúde dele, principalmente, e rezar, pedir a Deus pra poder segurar ele lá em cima, que ele gosta. Eu não vou conseguir impedir isso. Então, tem que torcer por ele, né? Vai fazer bonito aqui na Expo. Opa, se Deus quiser, né? Tamo torcendo. É, somos torcedor dele, né? Que irmão dele, meu filho, também. Ah, tá seguindo ou não o caminho? Tá querendo seguir. Tá seguindo o caminho ou não? Vai montar também ou não? Não montaria não, tô vendo se eu pego o ramo de marmoraria. Esse aí nós quer treinar aí na marmoraria, porque na hora que tiver estabilizado, pra mim poder vazar pro rodeio de novo. Tá certo. Bora pra arena, então? Vamos lá. Abrindo as porteiras, meu amigo. Estamos aqui no seu lugar, no lugar que você gosta, no lugar do seu sonho. Fala pra mim, qual que é a sensação? Vamos mais lá pro meio. Uai, é bom demais, né? A gente espera o ano inteiro pra poder montar aqui, que é a cidade da gente, e poder fazer umas montadas boas, porque o povo vem aí ver o rodeio, e espera da gente que é de casa, de fazer umas montarias boas, né? De levar o nome da cidade aí até na disputa final. Na mão do outro. Vamos fazer de tudo pra pegar pegando, cravar nesses boizão aí, fazer um show aí. Deus quiser entrar na final aí. Vamos pra cima, Deus abençoar de montar nos bois certo, porque não vai só da gente que é cowboy, a gente vai muito do touro. Inclusive, aqui é um rodeio muito bom, né? Espo Puiui. É um rodeio com uma boiada muito puladeira, companhia BR, bananinha. Campeonato Rodeio Busca, um excelente campeonato. É um campeonato que é todo competidor, não só como eu, mas do Brasil inteiro, quer fazer parte, que é um circuito muito bom, premiação boa, e é isso aí. Marco, a gente não quer que você vá pro chão, mas eu quero que você sinta areia, quero que você olhe a arena em volta, a emoção de estar aqui, a emoção de estar na tua terra. Vamos ganhar. Uai, vamos pra cima. O chãozinho aqui eu já conectei com ele. O que era é cravar nos boizão e ver só a sola da bota pulando em cima na quinta-feira aí, fazendo uma montada boa. E fala uma coisa, depois de... Você ficou um tempo parado por conta da pandemia, você voltou esse ano, né? Esse ano, ano passado? É, o ano passado eu voltei a montar, mas é, eu montei em dois rodeis só durante o ano inteiro, porque durante a pandemia, quando começou a pandemia, eu parei de montar, porque eu me tornei pai, né? Um abraço pra minha menininha também, Camille. E eu fiquei muito tempo sem montar, por causa da pandemia, tava tudo parado, a gente podia sair de casa. E foi onde que também eu tava mexendo na marmoraria, foi onde que eu voltei a mexer na marmoraria, porque não tinha rodeio pra mim estar montando. Eu falei, ah, vou voltar montar, a gente gosta, né? Então esse ano eu vou pegar pegando aí. Vamos lá no último milésimo de segundo, antes dos oito segundos. Vamos lá nos bretes. Me fala uma coisa, a vida do peão, você acha que é uma vida difícil? Você precisa de muito dinheiro pra realizar esse teu sonho, que é montar, que é ganhar, que é levar o nome da sua cidade, o seu nome no circuito punk, top mesmo de rodeio. O que você precisa pra realizar mesmo o teu sonho? Qual é o seu sonho? E o que você precisa pra realizar? Uai, na nossa região aqui, tá até meio parado, sabe? Precisava um pouco mais de incentivo aí do povo da pecuária, incentivar mais o rodeio. O povo foca muito em cavalgada, cavale, e o rodeio tá ficando apagado. Hoje em dia, por exemplo, aqui em Piuí, nós somos só cinco competidores no total, né? Que é eu, o Silas Leandra, até que é um competidor daqui da cidade, que vai montar em Barretos. Ele não vai montar aqui porque tá machucado, mas é um excelente competidor também, o Guigui, o André, o Felipe Viana, e é só nós cinco. Então o rodeio tá ficando apagado, você não tem um lugar de treinar. Você tá treinando aqui, você tem que andar 100 quilômetros, 150 quilômetros. Então é isso aí, precisava de tá mudando, sabe? O povo juntar mais, unir, fazer uma arena, arrumar uns bui pra treinar, o povo incentivar mais. Onde tudo acontece, em cima do brete, é exatamente daqui que o peão de boiadeiro tem a sua vida em oito segundos, né? É muito rápido, pode acontecer muita coisa. Me fala a sensação, cara. Uai, a adrenalina é muita, porque na hora que você pede a porteira aqui, a gente não sabe o que vai acontecer lá de fora, né? É como que eu te falei, aqui dentro do brete, a gente tá com a cabeça de fazer uma montada boa e dá um show. Mas a gente não sabe o que vai acontecer na hora que abre a porteira, né? Isso é o que eu quero te perguntar. Você falou que tem uma filhinha agora. O que que passa na tua cabeça, cara, antes de abrir essa porteira? É, que Deus abençoar, tô montando uns boi bão aí e não machucar. É, da mesma saúde que eu entrar dentro da arena, eu consegui sair dela com a cabeça erguida. É, eu entrego a minha vida muito a Deus, sou muito focado a Deus e eu creio que Deus vai preparar os competidores que estão merecendo pra entrar na final. um excelente rodeio, não só pra mim, como pra todos os competidores e pro povo também de Piuí e região aí fazer um rodeio show. Meu amigo, sucesso pra você. Obrigado por expor a tua vida pra gente. Você é um cara merecedor, um cara batalhador. Você merece mais que tudo vencer sempre. Pai de família, pai de uma menina linda, parabéns, cara. Sucesso, boa sorte, cara. Cuidado. Valeu, obrigado. Manda aí também pro meu irmão, Caio Vinícius, minha irmã, Rubia Mariana, minha namorada, Jenny, o Hudson Kenick também é meu irmão, minha mãe, meu pai. Pra Marmoraria Nova Geração, que nós estamos mexendo lá, fora do rodeio, a gente trabalha lá. E pro meu menininho, que vai nascer também, minha namorada grávida. mais um, minha namorada, Jenny Paz, um abraço, meu amor. É isso, vocês conheceram um pouquinho da vida do pinhão de boiadeiro, como que faz pra sobreviver nesse nosso Brasilzão. e aí e aí e aí e aí